Conheça 10 dicas de como se destacar no mercado de trabalho como analista de sistemas. A cada vídeo, uma dica. Domine o sistema. Não basta somente trabalhar com o sistema e fazer os testes daquilo que são realizados dentro dele. Você precisa explorar, você precisa investigar e saber de fato o que funciona dentro daquele sistema. Procure dominar as regras de negócios. Se você trabalha com sistema de contabilidade, entenda de contabilidade. Se você trabalha com um sistema que cria logística, aprenda sobre a logística do sistema. Não faça somente a verificação do sistema, não faça somente aquilo que lhe é passado para fazer os testes e depois entregue para fazer a versão. Domine todas as etapas do sistema. Veja cada detalhe, porque às vezes uma pequena situação pode mudar todas as coisas ali. Procure entender cada particularidade, cada configuração, cada parte do sistema. E se possível, entenda também de programação. O analista de sistemas que busca fazer o seu papel da melhor forma possível, ele irá entender também de programação. Ele precisa saber quais são as mudanças que foram feitas ali, para que quando ele gerar essa versão, ele for entregue ao cliente. Se caso houver alguma particularidade de problema, ele vai identificar o que foi alterado e o que não foi alterado. Tudo bem que tem um papel do programador em cima, mas tendo duas pessoas analisando o mesmo código é muito melhor do que uma só. Os sistemas são baseados em parâmetros e cada parâmetro acaba impactando um determinado módulo do sistema. Se você tem um sistema que tem muitos módulos ou trabalha com um sistema assim, é importante que você analise todas as particularidades. Porque se você vai arrumar alguma coisa, pode ser que estrague outra. E se você conhece do sistema, você domina ele, você consegue distinguir aquilo que vai ter problema lá na frente. E com isso, você acaba impedindo do cliente receber um sistema errado, falho, que vai acabar bugando na mão dele ali na hora que ele for utilizar. Isso não é legal. E se você quer saber sobre as outras 9 dicas, clica no botão que está aqui na tela para saber mais. Desejo muito sucesso na sua área como analista. Forte abraço e até mais.